O que é isso? Chegou, sua vez agora é que contem Sempre viva essa história Música 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 Conta pro macaco e pro seu tatu O seu bagulho vai me achar barulho Isso mesmo? Nós sabemos o que acontece a história Outro mundo Música Música Chegou, sua vez agora é que contem Sempre viva essa história Chegou, sua vez agora é que contem Sempre viva essa história Música 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 Música